A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8 Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, coragem filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, esse homem está blasfemando? Mas Jesus conhecendo os pensamentos deles disse, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens. Texto impressionante da palavra de Deus. Jesus vê a fé das pessoas que lhe conduziram o paralítico. Nosso Senhor, cura por dentro e cura por fora. Teus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma a tua cama e vai. O Senhor transforma radicalmente a vida das pessoas. Não fica uma área dentro de cada um de nós que não seja efetivamente transformada pelo Senhor. Queremos professar a nossa fé. Queremos também nós ficar impressionados com esse santo temor diante do poder que Jesus tem. Nós não dizemos por ter dado tal poder aos homens, porque sabemos que Ele não é só homem, mas é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.